Hoje eu ouvi uma história muito interessante e me deu vontade de compartilhá-la com você. Em uma das minhas aulas, o meu professor narrou assim, que houve um período da história em que nós conhecemos um grupo de pessoas chamadas puritanas, e tudo o que elas faziam era muito bem feito. Então, as pessoas da época procuravam sempre adquirir produtos produzidos pelos puritanos. Mas como saber se um puritano havia feito aquilo? Ele então exemplificou com a compra de uma cadeira. A pessoa ia comprar uma cadeira e olhava vários modelos, e todos os modelos estariam muito bem acabados, muito bonitos. Mas se ela quisesse ter certeza que aquilo ali foi produzido por um puritano, ela deveria olhar embaixo da cadeira. Porque enquanto os outros estariam faltando alguma coisa, ou não teria tanto zelo, o do puritano não. O do puritano estaria muito bem acabado em cima e também embaixo. E por quê? Porque o puritano pensava assim, o homem pode ver em cima da cadeira, mas Deus também vê embaixo. O puritano fazia tudo com excelência, até o que o homem não via, porque ele tinha certeza de que Deus estava vendo. Eu não quero com essa história trazer nenhum debate político e histórico a respeito dos puritanos, mas resgatar esse princípio de que tudo o que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Às vezes o trabalho que você está desempenhando é um trabalho bem pequenininho, ou então ninguém está vendo. Mas porque Deus está vendo, você faz com excelência. Pode ser um trabalho que ninguém dá valor, mas Deus está vendo. Então faça com excelência. Tudo o que nós fazemos, nós não fazemos para embelezar os olhos dos homens, para chamar a atenção dos homens, ou para trazer glória para nós. Mas nós fazemos, porque isso glorifica Deus. Então nós faremos com todo zelo, com todo amor, com toda dedicação, dando o nosso melhor, porque isso traz glória para o nome de Deus. O meu desejo é só que tanto eu, quanto você e cada cristão possa viver em excelência. Não porque isso vai glorificar, como eu já disse, a nós mesmos, mas porque isso traz glória para o nome de Deus. Este é o Fala Lari de hoje. Muito obrigada por ter me ouvido esses minutinhos e até o próximo episódio. Tchau!